Música Portal AgroLink visita agora o estande da Bardal aqui na AgroBrasilha, edição 2014 no Distrito Federal para conversar conosco, ao meu lado está o Carlito Araújo um dos representantes da empresa Carlito, no primeiro momento, o que a empresa, o que a Bardal está trazendo para o agricultor aqui da região? Boa tarde Boa tarde, nós estamos aqui esse ano focado principalmente no uso de um produto que ele faz a proteção contra as superfícies ou seja, para aplicação na plantadeira, contra a ferrugem e também dando mais uma vez o enfoque aqui nesse produto o Bardal B12 que hoje ele tem conseguido prolongar a vida útil do motor até 3, 4 vezes mais Carlito, podemos então fazer um teste para demonstrar a qualidade do produto? Sim, sem dúvida, vamos fazer agora Eu tenho aqui essa máquina que nós chamamos de máquina Tink e ela tem por finalidade gerar atrito essa é a nossa ideia aqui é colocar duas peças de aço uma em contato com a outra e colocar um lubrificante comum de mercado hoje para fazer aquilo que deveria ser a principal função dele que era neutralizar o atrito então vamos colocar, exercer aqui uma pressão de 20 libras nessa máquina e vamos, através desse torquímico você vai poder acompanhar o resultado do atrito ali, tá? então veja bem que o atrito acontece aqui ainda dentro de uma margem aqui de 20 libras de um torque e isso é comum de um óleo lubrificante porque ele não consegue aqui formar um filme separador capaz de inibir esse atrito e automaticamente vem em forma de desgaste na peça então nós aqui podemos resolver esse problema adicionando 10% aqui do Bardal B12 junto a esse mesmo óleo lubrificante seria um aditivo um aditivo isso e vamos aqui acompanhar agora a mudança veja que os ruídos já foram eliminados e aquele torque que eu pressionava antes aqui em 20 libras eu já estou elevando ele aqui para 40 libras sem nenhum sem nenhum tipo de atrito ali então a finalidade desse produto é revestir as peças metálicas com essa essa película uma película duradoura e é capaz de suportar as mais terríveis cargas principalmente hoje as máquinas agrícolas que trabalham com bastante rotação nós sugerimos que você agricultor faça uso desse produto a fim de ter aqui um resultado de vida útil prolongada para o seu maquinário Carlito eu agradeço a demonstração realizada pelo senhor mas ratifico que a importância desse produto principalmente para todos os maquinários tanto tratores colheitadeiras isso? isso é verdade você não vai perder em momento algum você é agricultor passa uso o quanto antes você só tem a obter benefícios Obrigado pela entrevista uma boa feira para vocês Carlito Obrigado eu que agradeço E depois de conversar com o Carlito Araújo o portal AgroLink entrevista agora o Detetive Bardal Detetive alguma outra colocação referente ao produto apresentado pelo Carlito? É telespectadores o Detetive Bardal está em silêncio acredito eu que o Carlito já trouxe todas as informações sobre o produto que foi demonstrado direto da AgroBrasilha 2014 para o portal AgroLink Lucas Rivas E aí